Neste vídeo vou então concluir os vídeos exemplificativos da utilização do LINK, não só mostrando aqui como utilizar LINK com uma Data Table, que foi uma das coleções que nós criámos para este exercício prático, mas depois deixando também no final aqui algumas pistas para poderem aprofundar os conhecimentos nesta fantástica tecnologia que pode ser e deve ser usada muitas vezes no C Sharp. Nos vídeos que temos estado a fazer então aqui sobre o LINK foram criadas então aqui uma série de coleções que estão disponíveis e estiveram sempre disponíveis para nós as podermos explorar. Nos vídeos anteriores tivemos a explorar esta coleção de lista de alunos, bastante complexa, com uma estrutura em que os alunos estavam identificados de uma forma genérica e depois cada um deles tinha então ainda uma lista de quatro disciplinas respectivas notas de exame. No caso concreto de uma Data Table, qual é a importância de sabermos utilizar o LINK em relação a uma Data Table? Bom, aqui vamos entrar no campo específico da utilização das bases de dados, porque reparem o que é que acontece. A ideia genérica para uma aplicação aceder a bases de dados é a seguinte, quanto mais depressa entrarmos na base de dados e sairmos dela, melhor. Isto é, na teoria e na prática o que o programador deverá fazer é sempre o seguinte, é ligar à base de dados o mais tarde possível, recolher de imediato a informação e fechar a ligação à base de dados o mais cedo possível. Portanto, abrir a base de dados, ler ou fazer alterações e fechar imediatamente. Ora, nalgumas circunstâncias, uma vez que nós vamos querer tratar os dados a partir daquilo que nos é retornado pela base de dados, nós vamos carregar essa informação através das queries e da execução de queries de SQL à base de dados, vamos guardar essa informação numa Data Table. Significa isto que, se nós abrirmos a ligação, carregarmos os dados para a nossa Data Table, fecharmos a ligação, o que vai acontecer é que libertamos a nossa base de dados, mas vamos ficar com toda a informação guardada na Data Table. E a partir desse momento nós podemos utilizar o link para fazer filtragens aos dados que nós carregámos para a nossa Data Table. Imaginei, por exemplo, um caso concreto, que é aquilo que nós temos aqui, não construído a partir do acesso a uma base de dados, mas construído a partir de um fecheiro. Neste caso concreto, esta nossa Data Table tem os seguintes dados. Tem um ID Cliente, é a primeira coluna, depois tem o nome do cliente, a cidade onde o cliente reside, e tem o número de encomendas que o cliente fez. Depois eu criei aqui um mecanismo que vai ler diretamente a um fecheiro, que está disponível com este projeto e que podem descarregar também. Este fecheiro contém 15 clientes e os respectivos dados. Ora, nós podemos rapidamente aqui tentar apresentar essa informação. Neste caso vamos fazer assim, Ora, For Each Data Row Linha N Dados, que é a nossa coleção de dados. O que nós vamos fazer é simplesmente o seguinte, Lista.items.head Linha ID Cliente Ok? Ponto toString Mais Ou então vamos fazer até o seguinte, vamos, eu peço desculpa de estar aqui a escrever isto, vamos escrever String.format Agora vamos colocar aqui os valores. Ora, o ID Cliente vai ser igual ao parâmetro 0. Ok? Depois vamos ter aqui o nome do cliente, vai ser igual ao parâmetro 1. Depois vamos ter aqui a cidade, isto é, onde ele mora, vai ser igual ao parâmetro 2. E depois finalmente o número de encomendas vai ser igual ao parâmetro 3. Agora só nos falta definir aqui os parâmetros, neste caso vamos até mudar aqui de linha, e vou colocar aqui linha, ok? Portanto temos aqui linha, que é este valor que aqui está, aqui temos dados .rows, obviamente. Vamos colocar aqui linha ., melhor, linha ID Cliente, .toString, depois vamos ter linha, nome Cliente, .toString, depois vamos ter aqui, vamos colocar uma linha diferente para vermos tudo, linha Cidade, .toString, e mais ainda, linha Número, encomendas, .toString. Ora, tudo isto muito complexo, parece, ok? De facto pode parecer demasiado complexo, mas de facto a única coisa que nós fizemos foi aqui, criar uma String, que leva aqui vários parâmetros, que vão ser agora substituídos pelos dados dos clientes. Eu presumo que em alguns casos, em alguns casos poderão não aparecer os dados todos aqui, eu vou por isso mesmo alargar aqui, ligeiramente, o meu formulário, para que os dados apareçam por completo. Vamos aqui testar para ver se tudo isto está a parecer como eu pretendo, não sei se existem erros na chamada das colunas da minha Data Table, vamos aqui clicar e executar, e não existem de facto. cá está o ID de cliente 1, o nome de cliente, Ana Margarida, a cidade de Lisboa, e o número de encomendas 32. E temos aqui 15 resultados diferentes que existem naquela Data Table. Vamos imaginar que nós só queríamos, então, por exemplo, saber quais são os nomes dos nossos clientes, ok? Ora, eu vou então aqui colocar um comentário, neste código todo, e vamos colocar aqui, então, este desafio. Por exemplo, listar apenas o nome dos clientes. Ora, lista, ok, vamos colocar aqui assim, nomes dos clientes. Isto é, reduzir a nossa informação da Data Table a uma listagem mais simples. Então eu posso colocar var clientes é igual a, e agora reparem o que é que vai acontecer para eu poder usar o link com uma Data Table. Eu vou escrever from client e agora deveria fazer n dados como fizemos nos vídeos anteriores, mas reparem o que é que vai acontecer. Se eu agora colocar aqui select client ponto e não aparece rigorosamente nada. Não tenho aqui qualquer tipo de saída. Parece que cheguei ao fim da estrada. Não tenho nada aqui a fazer. Ora, o que acontece aqui é o seguinte. Para que uma Data Table possa ser utilizada com link, nós vamos ter que dizer ao C Sharp que ela tem que ser considerada como um objeto inumerável. Então para isso nós vamos colocar ponto has enumerable. Ok? E o has enumerable é exatamente o quê? É, retorna um objeto do tipo inumerable t. Isto é, um tipo genérico t. É inumerável. Isto é, eu posso fazer iterações por esses valores onde o parâmetro genérico, reparem o que diz ali, é returns enumerable t object onde o parâmetro genérico t é do tipo data row. É uma linha da minha tabela. Depois cá está. This object can be used in a link expression on method query. Isto é, este objeto passa, através desta operação do as enumerable, passa a ser possível ser utilizado em link, em expressões link ou métodos de expressões link. Então está aqui a explicação, a grande diferença relativamente às outras coleções. E neste caso agora posso colocar aqui select e depois vou colocar aqui cliente e reparem como é que eu me posso abeirar das colunas. Isto é, eu quero a coluna do nome de cliente. Então eu posso fazer simplesmente da seguinte forma. Abrir aqui o parênteses reto e agora reparem, automaticamente ele interpreta como cliente sendo o tal data row que é o objeto que retorna pelo facto de eu ter definido aqui dados como as enumerable. Então eu posso simplesmente fazer aqui nome cliente. E aqui obviamente tenho que fazer o cast para to string porque senão o nome cliente não vai ser considerado como sendo um valor normal. Portanto será considerado como sendo um valor abstrato. Ora então neste caso for each var cliente in clientes que é a coleção que vem dali e eu agora só tenho que fazer o seguinte lista.items.head cliente e já está. Não tenho que adicionar nem a expressão nome nada do género porque cliente que existem clientes apenas vai conter aquilo que é selecionado aqui. O que é que é selecionado apenas o nome do cliente. Então reparem o que é que vai acontecer. Vamos aqui executar executamos o código e temos apenas o nome dos nossos clientes que estão na data table. vou mostrar aqui uma outra forma de nós podermos obter o mesmo resultado mas com uma descrição diferente aqui do select e para isso eu para não perder bastante tempo vou apenas simplesmente copiar e vou comentar todo este caso que aqui está. Ora nos clientes nós temos então a possibilidade de fazer select cliente e automaticamente definir aqui e depois fazer um cast para o valor que nós queremos. Ora eu posso escrever isto da seguinte forma vou aqui escrever em baixo vai apresentar erros com certeza mas depois eu vou eliminar a linha de cima select ok e agora vou colocar cliente e depois vou colocar ponto field ok eu vou ter que apagar a de cima porque senão ele não me vai deixar fazer isto vamos olhar para aqui e vamos olhar para a escrita que eu vou colocar aqui então reparem eu vou colocar select cliente ok ponto e em vez de colocar aqui já o nome da coluna eu posso fazer simplesmente ponto field isto é o campo e no campo eu vou definir qual é o tipo de valor que eu quero que retorne neste caso vai ser uma string ok que foi isso que eu fiz aqui genericamente foi transformar numa string em seguida eu vou abrir parênteses e vou dizer qual é o nome da minha coluna neste caso nome cliente e tenho o meu cast feito ok portanto entre este tipo de enumeração e este tipo que aqui está vamos ter exatamente o mesmo resultado vamos testar e vamos verificar se tudo está correto aguardar apenas alguns instantes para que a aplicação seja executada vamos aqui clicar em executar e cá estão então os nomes dos nossos clientes imaginemos agora que eu quero não só listar o nome dos clientes e como podemos ver eles aparecem organizados por ordem aleatória neste caso pela ordem de entrada na nossa data table mas quero organizá-los por ordem alfabética bom neste caso concreto o que acontece aqui é o seguinte eu vou aqui abrir um pouco mais de espaço e dir-me assim é fácil vamos colocar aqui agora um parênteses ali no fim vamos colocar aqui um outro parênteses e agora vamos colocar aqui simplesmente ponto order by e depois vamos fazer o que i i ponto e agora o que que nós vamos aqui fazer bom temos aqui o que nome temos aqui enfim fields será não não temos não temos a possibilidade de chamar colunas isto aqui é uma circunstância diferente ele tem aqui o i vamos testar da seguinte forma vamos aqui fechar simplesmente isto desta maneira ok e reparem o que é que ele está aqui a dizer genericamente este valor é do tipo string porquê porque já vem aqui convertido deste lado ok então como ele chega aqui convertido deste lado eu aqui só estou a dizer ok ordene-se e ordene-se com os critérios seja o próprio string que vem daquele lado vamos verificar se é isso que acontece vamos aqui testar o nosso código e cá está os nomes organizados por ordem crescente ok eu poderia também ter feito de uma outra forma por exemplo vamos aqui limpar tudo isto e vamos fazer a query de uma forma distinta neste caso var clientes é igual e vamos fazer assim from cliente in dados ponto as enumerable select new e agora vamos colocar aqui nome que vai ser igual a que a cliente nome cliente ponto to string ok ou então se não quiséssemos fazer desta forma colocávamos cliente ponto field string e agora nome cliente ok em seguida o que é que nós iríamos fazer aqui bom simplesmente fazer o seguinte vamos colocar aqui por order ok vamos fazer aqui como deve ser portanto aqui qualquer coisa que não está a correr bem agora select new ok está correto vamos aqui ah pois com certeza faltava colocar aqui o parênteses no topo vamos aqui colocar isto desta forma parecia mais fácil de ler vamos colocar aqui o parênteses agora em baixo e este parênteses vai depois fazer o order by e agora poderemos definir aqui claramente e e ponto nome ok porque vem dali do seu interior do interior da nossa query ok temos então aqui estes dados preparados e reparem o resultado vai ser exatamente o mesmo neste caso ops aconteceu aqui uma circunstância porque falta colocar aqui no cliente ponto nome ok e vamos ter então agora sim o que pretendemos que é o nome os nomes dos nossos clientes organizados por ordem alfabética portanto convém várias formas de chegarmos ao resultado utilizando o link e de uma forma genérica a ciência para a utilização do link com as data tables passa exatamente pela utilização deste tipo de expressão e por depois chamar cada um dos campos através destes mecanismos isto é se eu quiser por exemplo saber uma listagem fazer aqui uma listagem de todos os clientes que têm as encomendas isto é saber qual é o cliente que tem maior número de encomendas eu posso sempre fazer da seguinte forma neste caso var clientes é igual a from client in dados ponto as enumerable ok as ops ok as enumerable o que eu vou fazer é select e agora new vou filtrar aqui já a informação que eu quero e vou colocar aqui o nome que vai ser igual a que a cliente vamos fazer desta forma nome cliente ponto to string vírgula número encomendas vai ser igual a que a cliente número encomendas ok vamos aqui fazer um cast neste caso dizer que queremos que isto seja o valor inteiro e em seguida vamos envolver toda esta query nos parênteses ok vamos colocar aqui o parênteses ponto order by vai ordenar por onde por i e ponto número de encomendas ok neste caso temos o order by vai significar ordenar por ordem crescente se eu colocar aqui order by descending order by descending o valor vai ser contrário neste caso vai apresentar a listagem invertida e é o que se pretende no topo da listagem vai aparecer o cliente com o maior número de encomendas realizadas por isso vou colocar for each var cliente n clientes e agora lista ponto items ponto head vou colocar aqui string ponto format o cliente e depois vou apresentar aqui o seu nome tem e agora o seu número de encomendas número vamos colocar aqui encomendas no total ok vamos agora definir aqui os parâmetros neste caso aqui dentro do formato vamos colocar aqui o cliente ponto nome e o cliente ponto número de encomendas ok e vamos testar então aqui o nosso código vamos ver se tudo aparece como deve ser clicar em executar e parece que temos aqui um erro e o que é que ele me diz é preciso informação adicional a coluna número de encomendas não pertence à data tema ok aqui então o problema está aqui no interior desta designação eu vou aqui rapidamente ver aqui o que é que acontece ele diz aqui número encomendas se calhar eu escrevi ali mal ora número encomendas portanto faltou aqui um n por isso aqui um sistema com debugging é fundamental isto é um sistema que detecta logo os erros cá está ora cá está então o Xavier Torres tem 102 encomendas no total o cliente Rita Nunes tem 72 encomendas no total e assim sucessivamente temos aqui os dados apresentados da forma como pretendíamos vamos finalmente aqui fazer um mais um breve exercício muito simples vamos por exemplo querer saber uma vez que os nossos clientes eles moram em várias cidades mas eu fiz propositadamente o agrupamento de clientes por duas ou três cidades neste caso três ou quatro eventualmente eu sei que uma das cidades que aqui existe e vamos poder aqui verificá-las neste caso até vamos fazer da seguinte forma vamos entrar dentro do ficheiro que contém então os dados que são carregados para dentro da data table dados e para isso vamos aqui ao solution explorer e vamos abrir aqui com um clique do botão direito vamos abrir aqui o open folder in file explorer quando eu clicar aqui vai abrir então o local onde eu tenho nomeadamente não só as classes que aqui estão mas tenho a pasta bin e dentro da pasta debug temos aqui o ficheiro dados.txt que é o espaço onde estão os dados nós temos a cidade de Lisboa Porto Madrid novamente Lisboa Rio de Janeiro Porto vamos aqui utilizar o Rio de Janeiro por exemplo como um mecanismo de filtragem então neste caso concreto o que eu vou fazer é simplesmente isto var cliente ou neste caso clientes é igual a from clientes ou melhor from cliente in dados.hasennumbermull select new vamos colocar desta forma mais prático porque podemos definir aqui os dados de saída cidade vai ser igual a que? a cliente ponto vamos utilizar a técnica do field field do tipo string cidade ok e agora colocamos aqui um ponto e virgo reparem o que é que vai acontecer então neste caso concreto se eu colocar agora for each var cliente in clientes lista.items.head cliente.cidade ok claro que agora o que é que vai aparecer aqui nesta circunstância vai aparecer apenas as cidades todas listadas para cada um dos nossos clientes não temos nem o nome do cliente e nem temos uma filtragem das nossas cidades vamos aqui aguardar uns instantes e cá está Lisboa, Porto, Madrid Lisboa, Rio de Janeiro etc 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 o que nós pretendemos então aqui é colocar também o nome do cliente então vamos colocar aqui nome é igual a cliente ponto field the string e agora nome cliente ok e em seguida vamos colocar aqui uma vírgula ok então temos aqui já cliente.cidade e temos também o cliente.nome mais vamos colocar aqui assim desta forma ok temos o cliente e a sua respectiva cidade vamos testar vamos executar e cá temos então o cliente e a respectiva cidade vamos ainda tentar aqui fazer o seguinte vamos colocar aqui uma cláusula ok então para isso vamos colocar aqui where cliente.field the string cidade igual a Rio de Janeiro ok e depois select new ok vamos então verificar aqui ok ele diz aqui o field está mal escrito agora field ok do tipo string cidade ok vamos então verificar o que é que acontece uma vez que eu coloquei ali aquela cláusula só vão aparecer os nossos clientes que pertencem à cidade de Rio de Janeiro se eu alterar aqui a cidade para Madrid obviamente eu tenho eu penso que Paris terá também alguns vamos aqui testar vamos executar e cá está então Paris são os outros clientes e reparem então como rapidamente nós conseguimos através do link utilizando aqui o as innumerable como sendo então uma expressão fundamental para que dados passe a ser utilizado com expressões link e depois utilizando genericamente o mesmo tipo de designação que fizemos para as coleções anteriores não esquecendo nunca que no caso concreto das data tables nós temos que introduzir aqui esta esta estrutura field ou então substituir isto por esta expressão neste caso aqui apagando colocando parênteses retos como utilizamos quando chamamos dados a partir de uma data row e depois definindo aqui o cast dos nossos valores isto pode estar misturado desta forma não existe qualquer problema como podem ver de facto estas informações são relativamente mais complexas mas penso que nestes últimos vídeos apesar de toda esta complexidade foi possível verificarmos aqui como é que podemos utilizar o link há muito mais sobre o link e há muita tecnologia ainda a ser desenvolvida relativamente ao link uma vez que aquilo que se pretende é que se utilize o link para aceder a qualquer sistema de gestão de bases de dados também mas de qualquer forma fica aqui então uma abordagem relativamente superficial se calhar em alguns casos não tão superficial quanto isso mas uma abordagem sobre o link eu não queria acabar este conjunto de alguns vídeos sobre o link sem vos mostrar aqui alguma fonte de informação que eu acho que é extremamente importante para quem está a estudar link para quem vai tentar obter determinados resultados que é a seguinte procura se procurarem aqui no google 101 link examples eu penso que é assim que vai aparecer cá está temos aqui a possibilidade através da própria microsoft de ceder a um espaço que contém um conjunto de vários exemplos sobre a utilização do link pode-se descarregar alguns dos projetos que ali estão mas o que interessa de facto é que existe aqui esta listagem de exemplos toda isto é os operadores de restrição operadores de projeção temos outros tipos de operadores set que usam distinct a união etc e simplesmente terão que clicar aqui em cada um destes exemplos e neste caso quando clicam aqui em view samples vocês têm os restrictions têm aqui where simple 1 portanto neste caso a utilização da cláusula where e quando clicam aqui têm aqui a exemplificação em c-sharp como é que a partir de uma coleção de números neste caso é um array de valores inteiros nós podemos utilizar expressões de link muito simples para obter depois então os resultados pretendidos e por conseguinte bastará para isto ver aqui todos estes tipos de exemplos irão com certeza encontrar algumas informações semelhantes àquelas que eu mostrei nestes vídeos outras que serão completamente novas vamos a partir do próximo vídeo avançar ou neste caso não iremos propriamente avançar se calhar vamos retroceder um bocadinho ou bastante até no grau de dificuldade porque vamos começar a falar da componente visual do próprio C-sharp isto é vamos ver como é que nós podemos tirar partido do aspecto visual do C-sharp nomeadamente através da tecnologia GDI Plus que é a tecnologia que nos permite desenhar vamos primeiro ver como é que nós tratamos imagens como é que podemos carregar imagens como é que podemos depois numa fase mais avançada como é que podemos carregar uma imagem e apresentar apenas uma parte dessa imagem etc 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 Tchau.